Criar um jabuti, especialmente em um ambiente doméstico, exige cuidados específicos para garantir a saúde e o bem-estar do animal. Aqui estão os principais aspectos a serem considerados. Habitat adequado. Espaço. O jabuti precisa de um espaço amplo, com um mínimo de um metro quadrado para se movimentar. Pode ser um terrário grande ou um espaço externo cercado. Temperatura e umidade. Mantenha a temperatura entre 25 a 30 graus Celsius durante o dia e um pouco mais baixa à noite. A umidade deve ser mantida entre 60 a 80%. Substrato. Utilize substrato adequado, como terra, areia ou uma mistura de ambos que permita a escavação. Abrigos. Forneça locais para o jabuti se esconder e se proteger, como caixas ou casinhas. Alimentação. Dieta variada. Os jabutis são herbívoros e devem ter uma dieta rica em vegetais, frutas e, ocasionalmente, flores. Alimentos como alface, cenoura, maçã e hibisco são exemplos. Suplementos. Inclua suplementos de cálcio e vitamina D3 para evitar deficiências nutricionais. 3. Água e hidratação. Disponibilize água fresca para beber e um recipiente onde o jabuti possa se banhar. Iluminação luz UVB. Essencial para a síntese de vitamina D3 e para a saúde dos ossos. Utilize lâmpadas UVB adequadas. Cuidados veterinários. Cheque UPS regulares. Leve o jabuti ao veterinário especializado em animais exóticos para exames de rotina e em caso de qualquer sinal de doença. Manutenção do habitat e limpeza regular. Limpe o terrário ou o espaço do jabuti regularmente para evitar acúmulo de fezes e restos de comida. Monitoramento. Observe constantemente o comportamento e a saúde do jabuti. Legalidade e licenciamento. Certifique-se de que é legal criar um jabuti onde você mora e obtenha todas as licenças necessárias. Em muitos lugares a criação de jabutis é regulamentada por leis ambientais. Enriquecimento ambiental e estimulação. Inclua objetos e elementos no habitat que estimulem a curiosidade e o comportamento natural do jabuti, como pedras, troncos e plantas. Cuidar de um jabuti requer comprometimento e atenção aos detalhes para garantir que ele tenha uma vida saudável e confortável. Se você gosta de vídeos educacionais como este acompanhe o canal. Na bio do canal você encontra a nossa loja com produtos relacionados ao jabuti. Não deixe de conferir.